Fazei tudo o que Ele vos disser 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 Esse é o grande mandamento de Nossa Senhora Essa ordem, essa expressão bíblica Fazei tudo o que Ele vos disser O que é que Jesus nos diz O que é que Jesus pede de nós A gente precisa escutá-lo A gente precisa estar em intimidade Com Ele Como Ele vivia essa intimidade plena com o Pai Tempo favorável Nossa quaresma vai caminhando para o seu fim Que bom que nós temos esse momento de oração Pela TV Aparecida Todos os dias aqui com a novena de Aparecida E rezamos com Maria Sabem queridos, São Paulo VI disse assim Que na Virgem Maria Tudo se refere a Cristo E dele que depende Olha aquela graça que você precisa Aquela bênção, aquela cura, aquela libertação Entender o que Jesus quer de nós Por isso que a devoção mariana é bonita Não para em Nossa Senhora Dele depende, é do Cristo Na Virgem Maria tudo se refere a Cristo Por isso ela diz Fazei tudo o que Ele vos disser Olhemos para a imagenzinha de Aparecida Ao iniciar esta novena E peçamos a Mãe de Deus e Nossa A graça de então fazermos sempre Aquilo que Jesus nos disser O que importa é rezarmos com fé Iniciemos a nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com a mão no seu coração Ontem alguns telefonemas de pessoas angustiadas Pessoas doentes Pessoas que perderam entes queridos E precisam da consolação Por isso nessa hora Pense em todas as motivações Presentes no seu coração As emoções Busque essa interiorização Para você rezar bem Lembrando-nos De quem pediu Lembrando dos seus agradecimentos Lembrando de interceder Quem falou assim para você Reze por mim Quem que você está precisando convidar Para também rezar nessa novena Vamos pedir paz Para o coração aflito Esperança Para quem está sem coragem Luz Aos que passam por noites escuras O alívio Para os que estão doentes A cura Para os enfermos O consolo para os enlutados E alegria para os tristes E toda a sua história Coloca o Senhor A minha vida em suas mãos E peço pela intercessão Da Mãe Aparecida Que atenda A minha prece Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com amor Mãe Aparecida A família dos devotos Vossa é Todos os dias nós consagramos esta família Nós agradecemos a sua generosidade E claro Mais ainda A fidelidade O compromisso de todo mês Colaborar com o projeto evangelizador A partir de Aparecida Fazendo parte da família dos devotos Deus te pague Nossa Senhora lhe conceda muitas graças Precisamos da sua ajuda 0300 210 1210 Faça parte da família dos devotos E reze conosco aqui também Na novena de Aparecida Neste momento Nós vamos rezar com a Iraí Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? A senhora está falando de qual cidade? São Paulo Aqui do Mandatim Seja muito bem-vinda E quais são as preces Que a senhora gostaria de apresentar Nesse momento? Eu peço bem ao irmão Alain Um bom dia pra você Maravilhoso Bom dia, querida Hoje eu peço pela minha irmã Fátima Francisco Garrido Que faleceu ontem Lá em Bauru E ela faz parte da campanha dos devotos E é muito triste Eu não posso ir lá Ver assim Ficar com ela no velório Porque eu já vou fazer 80 anos E eu estou com problema na visão Eu tenho problema de pressão alta Então É triste Ela é mais nova do que eu Mas infelizmente Ela cumpriu a missão dela aqui na Terra Eu imagino isso E ela foi morar com Jesus e Maria Então eu peço consorco Pra família Pra mim principalmente Que a única irmã que eu tinha Que nós falava muito pelo telefone Nossa Todo dia nós falava E agora Vou falar com vocês Dona Iraí Nós rezamos pela senhora Rezamos por toda a família Que a senhora enfrente Toda essa questão do luto Compreendendo mesmo Que a sua irmã A irmã da senhora Está com Jesus e com Maria E nesse momento Em que a senhora Diz sobre as ligações Que vocês faziam Não é A senhora vai Sentir a irmã da senhora Da senhora de outra forma agora No coração No coração Sempre a senhora vai poder Rezar por ela Com ela Isso é muito bom E nós rezamos pela senhora E apresentamos o nome também Da irmã aqui Com todos os fiéis Devotos De nossa senhora Aparecida A nossa família Que hoje Já está no céu Não é Mola É isso mesmo Uma saudosa Devota E Santo Afonso Dizia isso O verdadeiro Devoto de Maria Jamais se perde Ela viveu essa devoção Fez parte Da nossa família Agora ela faz parte Dessa grande família No céu Que nós aqui somos peregrinos Na terra Construímos também A morada no céu E não fique assim Chateada de você Não poder ir lá No enterro No velório Na última despedida Faça a sua oração Como agora nós estamos pedindo A novena Nossa senhora Console o coração De toda a família E a sua irmã Te quer ver bem Viu Esse vai ser o grande Telefonema Que ela vai te dar Todo dia A intercessão E ela quer ver você Continuando feliz Porque ela cumpriu A missão dela E que alguém da família Continue o legado bonito De fazer parte Da família Dos devotos Verdade Um abraço Para a senhora E para todos Que estão nesse momento Também Enfrentando o luto Vamos falar agora Com a Maria Helena Olá Tudo bem com a senhora? Ah Caiu a ligação De qual cidade Paulinho? Santa Luzia Minas Gerais Um abraço Para a senhora Apresentamos aqui As intenções Pela vida Pela família E as necessidades Que a senhora tem Em sua vida Viu Um abraço Agora pelo Whatsapp Vamos acolher também Não é irmão As intenções? Vamos rezar com Josefina Faria Paz e bem Irmão Alain Jéssica Juninho Todos da família Dos devotos Peço oração Por meu filho Tiago do Santo Souza Para que ele continue Perseverante Em sua caminhada De fé Hoje ele é Seminarista Da diocese De Alagoinhas Bahia Olha que maravilha E ele está No primeiro ano De teologia Já Beleza Peço também Por todos Que necessitam Da cura de Deus Por todo o clero E pela paz Do mundo Em particular Pela Ucrânia E Rússia Ela disse Todos os que estão Pela sua vida Pela sua vida Pela sua cuidadora Pela sua família E que a senhora Possa oferecer Toda a sua Enfermidade As suas condições Põe a sua situação Na cadeira De rodas Para receber Muita graça De Nossa Senhora Parabéns Felicidade Saúde Paz Também a Quitere Quero pedir Para Nossa Senhora Aparecida Saúde Proteção Para mim E minha família Também peço Paz ao mundo E a luz Do Divino Espírito Santo Para as famílias Que estão Sofrendo na Ucrânia Rezamos Quitere Obrigada Pela sua participação Rezamos também Pela sua vida A Miriam Cunha Aqui da cidade Vizinha de Guaratinguetá São Paulo Paz e bem Peço a intercessão De Nossa Senhora Aparecida Pela melhoria Da minha filha Laura De três aninhos Ela está internada Com pneumonia E covid Que Nossa Senhora Passe a frente E que tome Conta dela Ô Miriam Vamos rezar Sim pela Laurinha Viu A mãezinha do céu Vai cuidar O seu carinho De mãe Vai ser muito importante E ela vai ficar Boazinha Logo logo Uma criança Cheia de saúde E vida Viu Rezamos ainda Por aqueles Que sofrem Infectados Pela covid Rezamos na guerra Claro que Quando as pessoas Citam gente Na questão da Ucrânia Lógico que nós Também estamos Lembrando de todo O contexto da Rússia Outro dia Alguém ligou aqui Falando Ah vocês não rezam Pela Rússia Claro que nós estamos Rezando Sabe Mas seja você Um promotor da paz Isso vai fazer Um bem danado Começa no seu coração Essa paz E nós também Além de pedir Por essas situações Pedimos Uma vez mais Pelo fim da pandemia Pelos atingidos Com as chuvas Aqui durante O final de semana No Rio de Janeiro Por todos que rezam Mãe Mãe amparai Mãe amparai Os idosos Maria Clamamos A voz Mãe Dirigi Nossos jovens Maria Maria Clamamos A voz Lá no céu Rogai a Deus Por nós Rogai por nós Ó Santa Mãe de Deus Para que sejamos livres Desta pandemia Amém Como a gente cantou Nessa ladainha Muita gente Que agora está Nos acompanhando Muitos da família Dos devotos São idosos Ó mãe Amparai Os idosos Queridos E que a vacinação Continue chegando Para todos Tome a sua dose De vacina Que vai trazer a cura A saúde Para o mundo Que assim seja Amém Com a sua Bíblia na mão Momento de reflexão Aqui na novena de Aparecida Nossa querida Jéssica Pegou ali o Salmo 23 Na Bíblia de Aparecida Por favor Abra o Salmo 23 Com o coração aberto Vamos acolher a palavra Em verdes prados Me faz descansar A águas tranquilas Me conduz Restaura minhas forças Pelo justo caminho Me guia Por amor de seu nome Está aí Minha gente querida Um dos salmos Mais queridos Mais ouvidos Mais cantados Mais meditados Sem dúvidas O Salmo 23 Conforme a tradução Da Bíblia O Salmo 22 É o Salmo do bom pastor O Senhor É o pastor Que nos conduz E nos conduz Por um novo caminho Porque Ele É o caminho Ele é a porta Ele nos dá Segurança Confiando Em sua graça Nada Vai Nos faltar O Senhor É o pastor Que restaura As nossas forças Você que está doente Você que está Enlutado Você que está Sofrendo Você que está Angustiado Está com depressão Pegue esse Salmo 22 Vamos rezar mais Com a palavra E você vai ver Que meditação Bonita Que você vai fazer E você vai sentir O desejo De Deus Que é A nossa salvação Esperemos nele E encontraremos A vida Agora E sempre Até um dia A vida eterna Deus se mostra Bondoso Para os seus fiéis É o que nós estamos Meditando no Salmo 23 Da Bíblia de Aparecida Como um pastor E um hospedeiro Nunca Será em vão Esperar no Senhor O vigor A confiança Jamais Faltarão Aqui está A razão Da nossa alegria O motivo De esperança E a certeza Que nos dá A misericórdia divina Ele nos conhece Cuida de nós Com imenso amor E ternura É preciso Escutar a voz Do Senhor Que fala Por isso que Nossa Senhora Diz Deixa o seu Mandamento Façam o que Meu filho disser Não vamos temer Não Na vida De cada um De nós Há Ou haverá Alguns vales Escuros A transpor Mesmo assim Ele nos protege O Salmo Nos garante Que nos fará Descansar Em verdes Prados Bonitos E repousar Em águas Tranquilas Confiemos No Senhor Que é também O bom Pastor Que apesar De nossas Fraquezas São muitas E que bom Que nós As temos Que apesar De nossas Fraquezas Fragilidades Fracassos Decepções Possamos Atingir A fortaleza Dele Que é o Pastor Que beleza De Salmo 22 23 Rezemos Com ele Sempre E com Maria Em família Aqui No família Dos devotos Vamos Sempre mais Nos revestir Da palavra Que traz Essa mensagem Boa Na sua Intenção Por você E da sua Família Mãos da fé Como as mãos Postas em prece Da querida Imagem de Aparecida Recorda o poder Da oração Rezemos Nesta novena Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Das dores Rogai por nós São José Rogai por nós E agora A bênção Da água Vamos agradecer A água Criatura boa Criatura divina Vamos rezar Com a água São Francisco A irmã água Que essa água Nos purifique Que o símbolo Desse copo de água Represente O que acabamos De rezar no sal Bom pastor Nos conduz Para essas águas Tranquilas O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Bendito sejais Vós Nosso Deus Pelo seu imenso Amor e misericórdia Para com seus filhos Tão amados Bendito sejais Vós Nosso Deus Por esta água Criatura vossa E pedimos Que dignei-vos Abençoá-la Santificá-la Para que Todos que dela Tomarem Possam recordar A sua consagração Já pelas águas Do santo batismo E que esta água Seja um sinal De vossa bênção Salvadora Para todos Que precisam Da cura Espiritual Física E psicológica Pedimos isso Por vosso filho Jesus Cristo Nosso santíssimo Redentor Que tantas vezes Usou da água Para curar E que de seu lado Aberto na cruz Jorrou Sangue E água Pedimos assim Na unidade Do Espírito Santo Amém Que esta água Benta Porque é Deus Que abençoa Nos santifique Nos purifique O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que venha Para os Romeiros De Aparecida Que venha Para a família Dos devotos Que venha Para você Que continua Ligadinho Com a sua família Com a sua comunidade Religiosa No seu trabalho Aqui no nosso Programa A bênção Por intercessão Da senhora De Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Mãe de Jesus E nossa Mãe da família Dos devotos A bênção Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará